O que é a cidade de Maputo? Estes queixam-se de estarem a ser retirados das ruas, mesmo numa situação em que o município efetua cobranças de taxas a este grupo de vendedores. Não estaremos aqui perante uma situação em que há problemas de definição sobre quem são, na verdade, os vendedores informais e vendedores ambulantes? Boa noite, Gersilde. Bom, primeiro, não é a primeira vez que o nosso governo municipal procura organizar o mercado informal. De todas as outras vezes, muitas pessoas, eu incluso, fizemos análises críticas a essas operações, principalmente em 2007, porque entendíamos que não era o processo mais correto de organizar o mercado informal a Maputo. Desta vez, é diferente do contexto. Desta vez, de facto, o que aconteceu esta manhã é apenas o aspecto mediatizado de um longo programa, que vem sendo posto em prática pelo município de Maputo de organizar o comércio informal. Não é atacar vendedores informais, como a linguagem que temos de usar. Este é um programa que iniciou, assim que tomou posse o novo elenco do município, do doutor Comis, de um diálogo sistemático de conversações prolongadas, de negociações, até com associações dos diferentes grupos que vendem informalmente na cidade de Maputo, para que houvesse um consenso em como devemos organizar o comércio informal. Não é proibir, não é expulsar, não é inibir, é organizar o comércio informal. De modo que aqui haja alguma ordem na cidade. Nesse aspecto, eu estou de apoio completo a este processo. Porque penso que não podemos ter, do tipo, duas formas de ver as coisas. Por um lado, criticarmos sistematicamente o município de Maputo, em como abandona a cidade, há bagunça, em como deixa que na cidade não se consiga andar nem nos passeios, em como deixa que no mercado informal se escondam criminosos e ladrões, que bloqueiem prédios, bloqueiem lojas. Não podemos dizer isso por um lado. Também dizer assim, também não pode organizar o mercado. Tem que usar o mercado. Eu acho que esta ação é uma ação necessária. Eu conto a mim até tardia, porque houve algum esforço de gerir eleições, votos. E criticamos isso, muitas vezes criticamos isso. Dizemos que não é assim que se faz. É preciso que haja coragem de colocar a cidade, repor a cidade com o mínimo de dignidade e de mobilidade, até para o bem do comércio informal, porque a forma como eles vendem, a forma como eles se expõem ao risco, até de atropelamento, até de doenças, até de chuva, a erva os prejudica. Então eu acho que esta é uma ação necessária, correta, simplesmente pode ter havido, e penso que houve alguns excessos na reação da polícia, o que poderia ter sido devido se os próprios vendedores tivessem acatado a ordem. Porque, como digo, isso foi negociado, foram colocados os espaços disponíveis nos mercados há muito tempo. As associações dos vendedores sabem onde é que há espaços disponíveis nos mercados formais e informais. Atenção que a ideia não é colocar todo mundo no mercado, se não é uma pública, porque há mercados informais, mas organizados. Por exemplo, Chiquelene é informal, mas organizado. Então, há bancas identificadas, localizadas, indicadas as associações, e quinta-feira era o último dia, não era aquele dia, não. Houve muitos dias, quinta-feira era o último dia para as pessoas se retirarem, e de manhã acordaram dispostas a fazer tumultos. Então, não estou, digamos, associando-me aos que criticam por criticar. Eu acho que esta é uma ação necessária, aliás tardia, porque acho que ninguém está de acordo com o que podemos ver a Semaputa continuamente, de forma indefinida. Era preciso que, de algum modo, em algum dia, isto iniciasse. Agora, se que se iniciou, deve continuar com serenidade, mas com vigor, e deve abranger outros sítios, como o mercado da Estrela, por exemplo, o mercado da Costa do Sol, por exemplo, outros mercados onde se sabe que também lá há muito crime misturado. Então, o discurso que nós podíamos alimentar de que estas pessoas estão lá por desemprego, é verdade. Mas, como digo, a ideia não é impedir, é colocá-las em lugares seguros e organizados. Em todo o mundo, há comércio informal. Mesmo na Europa, já fui a muitos mercados de Portugal, a Feira do Relógio, a Feira da Ladra, por aí fora, na Alemanha, mas são mercados informais organizados, não é nas ruas, não é nos passeios, não é na porta das lojas. São mercados informais que, repito, existem mesmo na Europa, mas estão organizados. A higiene, o município organiza as bancas, como deve ser, a gente sabe que é o domingo das 12, por exemplo, às 15, na Alemanha ou em outro país do mundo, mesmo na América, há mercados informais. Então, a questão não é eliminar, não é sequer agredir, mas é encontrar um consenso de como podemos viver juntos na cidade do Maputo. Eu acho que precisamos, moçanicanos, ter consensos em algumas questões como esta, e não polarizar, como se fosse uma espécie de uma guerra do município contra os informais, como, às vezes, parece o tom nas leis sociais. Tomás, no passado, a campanha de retirada dos vendedores das ruas já foi uma das bandeiras de governação de Inés Comíncio, através da campanha ou de operação Espelho, todos nós acompanhamos. Seria este o retorno deste braço de ferro? E o que é que teria falhado na campanha anterior? Como eu estou a dizer, aquilo que falhou na campanha anterior e agora se fez, e acho que se fez muito bem, foi uma atitude de negociação, uma atitude de ouvir, uma atitude de inventariar com as associações de vendedores locais alternativos. Isto foi feito a mais de 3 mil lugares de bancas e lojas identificados disponíveis e foram ditas às pessoas, conforme a sua zona, qual é o mercado mais próximo para si, onde é que está a banca para ocupar. Agora, as pessoas têm, digamos, uma cultura de estar ao ar livre. E muitas vezes até, repara que nem sequer está lá porque vende muita coisa. Se você for a ver, há de encontrar 3 senhoras sentadas na porta de um prédio, todas a vender tomate. Onde é que está o comércio ali? De facto, é que há mais tempo. Não vende nada. Estão a vender tomate às 3 senhoras na porta de um prédio. O dia todo. Então, o que se passa, de facto, não é que não vendam, não é que sejam expulsos da cidade, é que há espaços adequados, com higiene, porque no dia em que eu diria qual era, Maputo, de facto, a primeira vítima, somos mesmo nós os pobres. Seremos nós os pobres. Quando eu diria qual é, Maputo. Não vão ser a pessoa que vivem na São Bássaro, Machild. Vão ser nós os pobres. Então, é uma medida que beneficia também os que vêm nas ruas. É uma medida de saúde e de colocar a cidade com o mínimo de dignidade. Não é, como parece, uma ideia de elites urbanas que se querem liberar dos pobres. Penso que não é isso. Este discurso parece um discurso populista que deve ser contido, porque, repito, temos que ter uma ideia comum de que temos uma cidade urbana onde podemos todos movimentar-nos com segurança e com higiene. Vamos olhar para o próximo tema. Ataque sem cabo delegado com David Simango e Dilda Beira. apelar que o governo declare que este cenário é de guerra. O que é que, ou melhor, que implicações é que teria uma declaração de guerra tanto para o quadro nacional como para o panorama internacional? Na verdade, é a segunda vez em pouco espaço de tempo que figuras públicas aventam a hipótese de o Estado moçambicano declarar o Estado de Guerra em Cabo Delgado. O primeiro caso foi do personário, por exemplo, do gasto, doutor Menete, no dia em que abriu o ano judicial. Agora, o engenheiro David Simango, a partir da beira, vem também com o mesmo apelo. Eu não penso que estão esgotadas todas as outras alternativas. Não penso sequer que a única saída é a saída militar para Cabo Delgado. Já tem havido muitos estudos em centros de think tank nacionais e internacionais que debatem a crise de Cabo Delgado. Aquilo que aparece como sendo um entendimento mais ou menos consensualizado é que Cabo Delgado tem problema de desenvolvimento, em problema de inclusão, em problema de participação, em problema de pobreza. E, portanto, a hipótese de abordar Cabo Delgado como uma questão de desenvolvimento não está esgotada. E, para mim, me parece esta a mais sustentável. Isto é, olhar para Cabo Delgado, olhar para o Norte em geral, como uma região com imensos recursos já conhecidos, já anunciados, cria, portanto, uma grande expectativa de que, finalmente, vamos poder sair da pobreza. Quer por terra a ideia de uma mão externa? Seja qual for a mão, a abordagem, para mim, não pode ser logo a militar. Porque a mão externa, se for ela, há uma mão interna que a acolhe. É sempre assim, alguém acolhe a mão externa. E, portanto, não podemos escolher fatores internos, pensar que tudo de fora. Temos que pensar que somos também nós, internamente, parte do problema. E abordá-lo nesses termos. Nesse sentido, eu penso que uma abordagem mais desenfavimenta. Uma abordagem mais com programas robustos. Robustos e integrados. Temos grandes empresas de gás em Cabo Delgado, com milhões e milhões de investimentos. Se tiverem componentes sociais fortes à altura do Cabo Delgado, temos empresas de rubis em Cabo Delgado, temos empresas de grafite em Cabo Delgado. Essas empresas todas podem muito bem associar-se ao governo, desenhar um plano robusto para Cabo Delgado, como forma de contrariar estas ações. Não creio que bombardeamentos sejam uma vez mais solução. Não creio que a política de guerra terá que amar-se a solução. Claro que devemos enfrentar a população. A população não pode ser morta sem proteção, se for a população. Mas não creio que estejam ajudadas a outras soluções. Aliás, o governo anunciou ainda, penso que foi ontem, a Agência de Desenvolvimento do Norte. Sim, a DIN. Portanto, penso que esta é uma destas respostas mais adequadas e sustentáveis de Cabo Delgado. É olhar esta questão como um desafio de desenvolvimento, um desafio de combate a simetrias regionais que são muito graves. E, portanto, eu não estou muito atraído para a solução militar, como sendo a panaceia que vai nos trazer à paz. Até porque, bom, é um Estado de Direito, um Estado de Guerra, declarado segundo formalidades. O Conselho Constitucional de Moçambique, o Conselho de Estado, desculpa, o Conselho de Estado, dê, só para ser, obrigatoriamente. Tem que dizer que sim, que aprova a ocasião de guerra. Então, mas fora estas questões constitucionais, de que o Conselho de Estado deve ser consultado e pronunciado obrigatoriamente, há que esgotar outras formas de abordar o assunto e não correr para a guerra. Sem descurar que o povo esteja defendido. Não estou a dizer que não precisa defender o povo, mas não creio que esgotamos já todas as formas de abordar o assunto. A semana foi também dominada por um alarido, gerado pelas redes sociais sobre a existência de pacientes infetados pelo coronavírus. Uma vez mais, estamos perante uma situação de mau uso de redes sociais. Realmente, o Gericelde parece que o maior vírus é redes sociais neste momento. Não é o coronavírus. O maior vírus é redes sociais. Hoje em dia, todo mundo sabe sobre este vírus. Todo mundo pode se pronunciar. Todo mundo escreve no Facebook. Todo mundo tem números, tem datas, tem pessoas. É impressionantemente grave a forma como somos desinformados e como somos levados ao alarme e ao pânico nas redes sociais. E veja só que houve o caso do escritor chileno Sepúlveda, que esteve nesta ronda de escritores portugueses, foi visto como sendo positivo e disse-se que estava de coma. E era mentira. A família desmentiu. Está recuperado muito bem. Então, nós estamos com uma guerra de redes sociais terrível. E o efeito disso é que as pessoas nem sequer ouvem o que diz o nosso governo, o Ministro da Saúde. O Ministro da Saúde tem feito explicações. Eu tenho ouvido no RM Jornal, no café da manhã, nas televisões, o Ministro da Saúde explicar quem está em quarentena, porque está em quarentena, mas as pessoas não acreditam no que diz o governo. Quer dizer, há um descrito do governo e, em vez disso, espalha-se o terror. De ao modo que já sei que há alguma parolinha em algumas escolas, sobretudo nas escolas, nas creches estrangeiras, onde qualquer criança que tenha febres mandam para casa, criando pânico nas escolas. Portanto, eu acho que esta é uma sessão muito grave que nos pode levar ao descontrole por falta de informação ou, pior, por informação errada. Portanto, uma vez mais, quando você recebe uma informação sobre esta doença no seu WhatsApp, pense duas vezes quem lhe mandou primeiro e pergunte-se eu devo ou não devo encaminhar esta informação sobre o risco de contribuir para o pânico, para a desinformação. Tenho ouvido pessoas que discutem nas redes sociais que não é Moçambique, não tem preparação, o governo diz nada, mas eu ouço o governo a falar, todos os dias, na rádio, nas televisões. Mas as pessoas, como estão preparadas para não ouvir, não ouvem. Preferem espalhar boatos. Até houve um caso muito, muito, muito mau, que me chegou aos ouvidos. Crianças de uma escola onde há um colega com feições chinês, disseram, olha o coronavírus, chegou aí o coronavírus. Ou seja, esta tendência de estigmatizar, criar até a sinofobia, pode nos trazer problemas muito sérios, se não nos contermos, se não nos educarmos com serenidade e ficarmos calmos, porque o pânico, já o disse, já é uma doença. E pode ser muito grave se não podermos nos conter e também se o Estado não agir com mais frequência na informação para contrariar a desinformação que realmente é terrível ao nível dos redes sociais em Moçambique, neste momento. Tomás, muito obrigado pela sua vida. Obrigado, Marcelo, de boa noite. Obrigado. Termina assim o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. Obrigado.